Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer discutiu hoje com líderes do Congresso os detalhes da proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos. Vamos saber ao vivo os detalhes com Paulo La Salve, direto do Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O governo vai protocolar ainda nesta quarta-feira no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Como você falou, Renata, em reunião hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto, o presidente exercício Michel Temer e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles explicaram aos líderes de partidos aliados na Câmara e no Senado como vai funcionar na prática a medida. Bom, se ela for aprovada pelo Congresso Nacional, o aumento dos gastos públicos em um ano vai ser equivalente a apenas a variação da inflação no ano anterior. Isso significa que, na prática, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não vão ter aumentos de gastos reais. Essa medida, esse mecanismo vai ter a validade de 20 anos. ela não só limita o crescimento total, mas ela limita também por poder específico, seja o executivo, seja o legislativo, o judiciário e os demais poderes. Em resumo, os demais, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Em resumo, Defensoria Pública, todos esses poderes têm limites específicos, usando o mesmo critério. Tem uma base que é o ano de 2016, as despesas ocorridas no ano de 2016 e, a partir daí, serão corrigidas anualmente pela taxa de inflação do ano anterior. Qual é a duração total deste regime chamado novo regime fiscal? A duração é 20 anos, sendo que, no décimo ano, o presidente da República pode propor ao Congresso Nacional uma mudança na metodologia de cálculo deste novo limite anual, que passa a valer pelos 10 anos seguintes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que os gastos públicos em saúde e educação estão preservados, mas a variação, o aumento destes gastos também vai obedecer a variação da inflação do ano anterior e não como ocorre atualmente com base na arrecadação. Por exemplo, para tornar isso mais prático, o total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Pois bem, esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação, se necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Em resumo, prevalece um teto de crescimento, mas a alocação de despesas dentro do orçamento é definida pela sociedade através dos seus representantes no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o teto para o aumento dos gastos públicos, esse novo regime fiscal é considerado estrutural, uma medida estrutural para a economia. Ele espera que ela seja aprovada pelo Congresso Nacional e, por conta disso, o governo também tem a expectativa que empresários e população retomem a confiança na economia. Porque só com a retomada da confiança na economia, há expectativa de volta de crescimento econômico no país com investimentos por parte dos empresários e geração de empregos. Não é um plano exclusivamente fiscal, no sentido de que ele, controlando os gastos públicos, ele influencia o funcionamento total da economia. Em primeiro lugar, pelo aumento da confiança. Isso é fundamental agora. O consumidor que está hoje em casa com medo de perder o emprego, ele precisa voltar a ter confiança. Já está voltando devagar, as pesquisas mostram isso, a ter confiança de que ele vai manter o emprego. Então, que ele pode voltar a consumir normalmente. Os bancos voltarem a emprestar normalmente dentro desta situação. As empresas passarem a investir e, antes de investir, contratar funcionários que foram demitidos, restaurar a produção, porque, na medida em que haja maior confiança, haja maior demanda, em seguida maior investimento e a economia começa a crescer. Esse é o vetor fundamental que vem como consequência desse processo. Por quê? Porque foi este o fator fundamental que levou à recessão. Foi a queda da confiança, exatamente, principalmente, na trajetória fiscal do Brasil. Da capacidade do governo de se financiar a longo prazo e estar cada vez mais absorvendo recursos da sociedade. Por ser uma proposta de emenda constitucional, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, com pelo menos três quintos de votos favoráveis em cada uma das votações. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paula, obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. E o Comitê Organizador das Olimpíadas apresentou, no Rio, as medalhas que serão entregues durante os Jogos. A apresentação das medalhas foi no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, um dos principais palcos das competições. De acordo com a Casa da Moeda, as medalhas são as mais pesadas da história, com aproximadamente 500 gramas cada uma. Todas as medalhas têm as mesmas inscrições e todo o ouro é isento de mercúrio. Ao todo serão entregues 2.488 medalhas. E 86% da delegação brasileira classificada para os Jogos Olímpicos tem Bolsa Atleta. Dos 178 nomes confirmados no evento, até agora, 154 são esportistas que recebem o benefício do Ministério do Esporte. 72 atletas são apoiados pelo Bolsa Pódio e recebem entre 5 e 15 mil reais. A ação faz parte do Plano Brasil Medalhas, que apoia 236 atletas no total. No ano passado, o Bolsa Atleta completou 10 anos com mais de 43 mil bolsas concedidas desde 2005. E nós ficamos por aqui, voltamos às 4 da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.